em todo o Rio Grande do Sul. Isso mesmo, Zane, bom dia. Bom dia. Bom dia pra todo mundo. Continua frio, sim, mas por enquanto a gente não tem recorde de madrugada mais fria do ano como a gente teve ontem. Mas isso não quer dizer que o frio deu trégua. Bem pelo contrário, as temperaturas estão bem baixas. Pelo menos até agora, segundo as estações do Instituto Nacional de Meteorologia, que medem a temperatura oficial, não tem nenhuma cidade abaixo de zero ou com zero. Mas continua frio, viu? Em compensação, tem nove cidades com sensação térmica abaixo de zero, gente. É o que acontece em Vacaria, onde está fazendo agora 2,3 graus e a sensação é de menos 4. Isso acontece por causa do vento forte, umidade mais alta e, é claro, é uma cidade elevada. E na Serra, onde está mais frio agora, dá uma olhada aqui no nosso mapa. Olha só, Vacaria, como a gente falou hoje, a máxima é de só 10. São José dos Ausentes, a gente já teve a menor temperatura do estado até agora, 1 grau e 6 décimos, mas pode baixar ainda, porque a gente tem aqui, pode chegar até menos 1. Caxias do Sul agora com 4 graus, gramado também, máxima de 10. E tem chance de geada para todas essas cidades. E agora a gente tem nevoeiro forte, especialmente na Serra, Vales, região metropolitana, e tem formação de geada em vários pontos também. Mas ao longo do dia, o tempo abre e o sol predomina para todo mundo. A temperatura não sobe tanto de novo, fica perto dos 15 graus, Porto Alegre com 15 graus de máxima, Santa Maria com 13 e Bagé com 11. E hoje já tem alerta de mar grosso. Isso são ondas em alto mar entre a Barra do Chuí e Laguna, mar agitado, tá? E tem alerta de ressaca a partir de amanhã em todo o litoral. Essas ondas podem chegar até 3 metros, esse alerta vale até sexta-feira. Daqui a pouquinho a gente fala mais sobre o tempo, Dani. Até já.